Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês gostaram muito dos vídeos que eu fiz na Armarinhos Fernando e aí me pediram muito pra eu voltar lá e eu voltei. Essa unidade é a do Ipiranga, é pertinho aqui de casa, fica do lado da estação de Sacumã e eu gravei o setor de produtos de beleza, maquiagem e cosmético. Então bora lá pro vídeo. Bem na entrada da loja tinha esses kits da Dabelly. Tava em promoção, shampoo e condicionador por R$13,90. Lá tinha uma variedade enorme de pente, escova, acessórios assim de cabelo e bem baratinho. Xuxinha, várias cores e modelos, bem baratinho, R$1,99 o pacotinho com várias. Xuxinha é um negócio que a gente sempre tem que comprar, porque o negócio perde, né gente? E escova de cabelo, várias marcas, o preço muito bom. Essa aí ó, com cabo de madeira, tava R$22,90. Vários modelos, essa aí ó, toda maleável da Condor, essa marca é muito boa. Essa escova polvo, né gente? Que é bem famosinha na internet e ela no Armarinhos Fernando, é um preço muito bom, R$10,90. Tinha várias cores. Pincel de maquiagem, tinha os kits e o pincel individual. Vários preços, vários modelos. Eu passei assim por cima, gente, que é muita coisa. Essas esponjinhas faciais pra passar corretivo, base. O kit com R$3,16,90. Essa individual R$8,50 da Macrylan, é uma marca muito boa. A água termal tinha muitos produtos dessa marca Ruby Rose. Eu gosto muito dessa marca, é uma marca super em conta. E tem muitos produtos e essa marca tá arrasando na linha de skincare, gente. Água micelar R$10,50. Vocês vão ficar chocada. Sabonete facial de argila rosa. Várias linhas, né? E um precinho super em conta. Sérion também, gente. Tinha muito sério dessa marca Ruby Rose. Contorno de olhos R$13,50. Máscara para cílios. Várias, várias, várias. Esse Balm hidratante R$8,50 da Ruby Rose. O cheirinho era maravilhoso. Lip Tint Coral R$8,50. Pó Banana, que é bem famosinho esse pó banana. R$8,50 também. Mais máscara de cílios R$7,30 essa, gente. Muito barato. Tinha vários modelos. Gloss labial R$4,99. Essa água micelar dessa marca também tava em promoção. Essa paletinha de blush, gente. Contorno. Amei, amei, amei. Tinha iluminador também. Esse sabonete facial, a embalagem tava maravilhosa. Essa marca Fenza também é uma marca bem baratinha. É muito boa. Tem muita variedade de produtos. Esse repositor de H2O, eu fiquei chocada. Achei muito baratinho. E eu nunca tinha visto. Aí tinha outros modelinhos também. Outro sabonete, só R$6,50, gente. Muito barato. Primer, máscara facial líquida. Muito diferente, né? E bem baratinho. Tinha até produtos veganos. R$5,90 esse pó. Esse creme facial de camomila, abacate, açaí. Achei bem diferentão, bem legal. Esse negocinho, gente, eu comprei. Tinha um sabonete facial, o esfoliante e o gel pra pele. Olha o preço. É uma porçãozinha menorzinha, né? Mas eu achei que vale super a pena. Eu comprei, vou gravar um vídeo de skincare e baratinho pra vocês verem. Essas máscaras faciais também, R$0,99. Tinha dourada, rosa, de chocolate. Hidratante facial. Muito barato, né, gente? Pra deixar na bolsa é ótimo. Diluidor de maquiagem. Esse é novo, eu não conhecia. Não sabia que existia esse tipo de produto. Esse sérum, gente, R$0,50. Muito baratinho. Vitamina C, sérum detox, colágeno. Pra deixar na bolsa também, bem legal. Não tem desculpa pra se cuidar, hein? Creme esfoliante para os pés. Achei maravilhoso. Tinha outros tipos também. Hidratante. Alisa pé. Creme para mãos e pés. R$8,99. Preço muito bom. A Mariana Fernanda é chum. Essa toalha é removedora de esmalte, R$0,95. Pra deixar na bolsa também. Aconteceu imprevisto, você quer tirar na hora. Falando em esmalte, tinha uma linha enorme. O preço, assim, achei bem parecido com o da perfumaria. Nada de mais, assim. Mas tinha muita opção de cores e marcas. Tem também muitos produtos de higiene, escova de dente, aguante bucal, fio dental. Muita coisa mesmo. E preço muito em conta. Tem a linha infantil e adulta. Gente, esse kit de shampoo e condicionado eu tava com uma promoção muito boa. R$32,00. Esse era pra cabelo oleosos. Mas tinha pra vários tipos de cabelo um litro de produto. Esse dessa marca em no ar. Já ouvi falar muito bem dessa marca. Ainda não experimentei. Aí também estava na promoção. Tinha pra vários tipos de cabelo várias linhas, né? Muito enorme. Super compensa. Esse lencinho demaquilante R$3,99. A promoção foi R$3,70. Desfrizante de cabelo. Preço maravilhoso. Alicate de unha por R$5,99. Sei que não é dos melhores, né? Mas muito baratinho. Super compensa. E é da marca Mundial. Esse creme pós-depilação. Pré-depilatório também tinha. Esse creme depilatório. Muito bom pra quem tem alergia a gilete. Não gosta de depilar na cera. Colosmatizador pra cabelo preto, vermelho, platinado. Bem bacana. E tinha esses também. A versão minizinha. Essa máscara, gente, que eu acho que é pra atingir o cabelo, né? Não sei, nunca tinha visto. Várias cores também. Toda a linha seda, palmolive, muito baratinho. Tônico capilar. Máscara de hidratação. Creme de pentear. E, gente, lá tinha muita promoção. Se você comprasse dois ou mais produtos, você ganhava um brinde. Ou então você comprava três, levava quatro. Outro, tinha bastante promoção assim. Toda a linha da Novex eu já usei. É muito bom essa marca. E é bem baratinha. Essa marca da Belly tinha muitos produtos. Eu também não conhecia. Mas achei uma linha bem completa. Promoção do shampoo da Embeleze 300ml de shampoo por R$ 5,99. E, gente, lá, gente, lá, gente. Reparador de ponta baratinho, R$ 4,30. Óleo de semente de uva, óleo de rícino, óleo de coco. Tinha até óleo de alho. Ampola pra você fazer uma hidratação potente 1,60. Até só cheiozinho de hidratação, gente. Tratamento capilar 1,60, R$ 2,99. Os valores muito acessíveis. Eu já falei, não tem desculpa pra não se cuidar, hein, mulherada? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica ligadinho aqui no canal. Assiste também a playlist, ó, da Armarinhos Fernandes. Já gravei o setor de casa, o setor de brinquedo. E tem mais vídeo pra vir aí da Armarinhos, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!